Abertura Abertura Ei Pantaná Tarasharana 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 Pra de passar-te, abre a porteira Conforme for pra perguntar Se a vida é boa Hospita a leira A corretiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira A senha couve e faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já, começa a pescansar Através do rio meio Reculândia e Paiabás Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agora que eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco Fomos pra Curumbá Ei, amizade Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agora que eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco de janeiro Fomos pra Curumbá красão Abenço 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 Mostro Eu vou confessar Abenço 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 E aí